um top no canal galera e passando para dar uma visão aqui meus amigos que esses anúncios são apenas da wlx galera também não tem nem esses veículos a venda também não conhecem o nome da propriedade do veículo galera esses caminhão pessoal não são nossos né quer dizer é caminhão ou veículo não é qualquer coisa e você tem que ir nesse caminhão galera o link dele vai estar na descrição do vídeo é um mercedes-benz apto 2651s né ele é 6x4 né o andré de 2019 então é muito top no novo 0 também é um computador e o meu novo internet do seu computador distribuíam e o Kalimão pessoal que se encontra em um block do Paraná né é um município do Londrina O carro é direção de alta, farol de LED É um turismo, cabine, leitor, cabelo de borda Pestina, roda-bisco Automático, ar funcionado, teto alto E o proprietário de libertação pede 450 mil, galera Se você gostou do canal, deixe o like para acompanhar o seu canal E também não se esquece, pessoal, de atingir a notificação de vídeo, né Para não conseguir nenhum tipo de vídeo, galera E até o próximo vídeo